Eu tava mesmo na pergunta, rapidinho. Pode? Diretamente do Rio de Janeiro. Como é que foi essa transição? Eu passei por transição duas vezes na vida. Porque eu sou dessas, né? Ficou mudando sempre. Daí fui e fiz uma vez naquela época da japonesa. Aí meu cabelo ficou liso, chapado na cabeça. Aí eu odiei. Botei curtinho, pixie hair. Aí fui lá crescer de novo. E fui acrescada com as cachos. Só que conforme ele ia pesando, e eu não usava os produtos adequados. Não tinha as técnicaszinhas e tal. Ele ia soltando. Ele não ia ficando bacana. Aí eu fui lá fazer a progressiva de novo. Até que tipo, putz, não aguento mais essa vida. Não é isso que eu quero. E fui pra transição de novo. Pra poder chegar. E até que, de repente, descobri que o melhor cabelo da minha vida é o que nasceu da minha cabeça. E você se encontrou nesse cabelo cachado? Super, super. É impressionante como as amigas falam, como as leitoras falam, como todo mundo fala. Tipo, caramba, agora é você, sabe? Tipo, realmente é a sua cara. É o cabelo que mais comida com você. É muito a sua cara, Carla. E realmente. E o que ele diz sobre a sua identidade? Acho que ele diz tudo. Porque ele tem esse volume. Ele chega chegando, entendeu? Ele é meio rebelde. E tá tudo certo, sabe? Ele é bem freestyle. Acho que é isso que ele tem a ver comigo. Miga, amassa esse cabelo. Entendeu? Amassa, amassa. Vai com amor, entendeu? Que amassar é o segredo. É o que faz toda a diferença. Faz todos os processos, mas não esquece, ó. A gente tá amassando. Beijo! Tchau! Tchau, gente! Tchau, tchau!